Fala galera, beleza? Vamos lá fazer um videozinho desse T-Cross aqui Eu não estou fazendo muito vídeo desse carro em Creta Porque a gente faz muitos, ó Creta ontem eu fiz um vídeo pra vocês Tinha três, hoje tem mais três E a gente está fazendo ali na frente um Nissan Kicks Tá? Então eu... Como se disse? Não estou fazendo muito pra não ficar um negócio muito repetitivo pra vocês Tá bom? Vou fazer mais desse T-Cross aqui Aqui nós instalamos mais uma Icon Atom Proton Com 3GB de RAM, 32GB de memória interna Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Aquela conversa da condicionária que não funciona nada É mentira, funciona tudo Os comandos de volante 100% funcional Aqui a gente tem a parte do computador de bordo do carro Então você entra aqui e tem toda a parte de consumo do carro Entra aqui e você tem a parte de configurações do carro Lembrando, tem algumas configurações Controle de tração, essas coisas Tudo que envolve a segurança do veículo A central ela não faz ativação e desativação Tá? É justamente pra amanhã ou depois Se acaso ocorra alguma coisa Não falar que a central desligou o controle de tração sozinho E aí ocasiona o acidente, enfim Eu acredito que seja por esse motivo Eu pensaria dessa forma Tá? Então você instalou a central, fica tudo ativado Não perde, não deixa, não fica nada desativado, tá? Só que você não consegue ativar e desativar Tá ok? As demais funções mantém tudo funcionando O touchdown desse carro já vem funcionando O untouch do controle de chave Pra fechamento dos vidros A central não faz essa ativação Isso é feito através do OBD Então tem um módulo da Fafitec Que você pode comprar Que você pluga nele Ele faz a habilitação desse serviço Tá? E dá pra fazer através do VCDS Enfim Você faz esse desbloqueio à parte Tá bom? No mais a central funciona tudo 100% Você pode fazer envelopamento do painel Aqui no caso o cliente optou por não fazer Aqui nós não instalamos a câmera de ré Porque o cliente quer a câmera de ré de maçaneta E a nossa acabou Então tá chegando Nós importamos essas câmeras agora A gente tem um fornecedor aqui em São Paulo Que fornece Ele tá em falta E aí o que nós fizemos Já importei essas câmeras Elas devem chegar pra mim daqui uns 10 dias mais ou menos Então vai chegar bastante E aí a gente não fica mais dependente de terceiros E a gente importou ela com a imagem HD Já com uma qualidade melhor Do que as que tem aqui no mercado nacional Tá bom? Então essas vão demorar uns diazinhos No nosso fornecedor deve chegar essa semana As nossas devem demorar de 10 a 15 dias Mas vai vir bem legal Tá bom? Central 100% Sem afetar garantias Totalmente plug and play Rádio AM FM Tá? Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone GPS Offline Que é um GPS que você não precisa de internet Pra tá utilizando Tá ok? Reprodutor de música e vídeo Se tiver arquivo de música e vídeo Num pendrive Você consegue reproduzir normalmente E simultaneamente com o GPS Então você consegue por exemplo Usar o Waze E reproduzir um vídeo Consegue usar um GPS Offline E reproduzir vídeo Tudo normal A gente tá os dois ao mesmo tempo Beleza? E aqui você tem o cardápio de Waze Voltando sempre aquelas dicas Que eu sempre dou Com relação ao A Play Store Você criar um Gmail específico Pro seu carro Isso é interessante Pelo seguinte A gente tem muitas informações pessoais Hoje no Google Então se você colocar o seu Gmail pessoal Você corre o risco De num eventual roubo Ou estacionamento Lava rápida Alguém mal intencionado Ter acesso às suas informações Então se você criar um Gmail específico Pro carro Você não vai ter esse tipo de problema Outra coisa que a gente sempre orienta É quando você for utilizar Aze, Google Maps O GPS Offline Não grave o endereço casa Tá? Porque mesmo a situação A gente entra na mesma questão Lava rápida Estacionamento Ou alguém que roube o carro Vai ter acesso Ao seu endereço residencial Aí fica fácil Da pessoa querer tirar proveito Então é importante Que você tome essas precauções Tá? Pra evitar transtorno Esse tipo de coisa Infelizmente a gente vive num país Onde você não consegue saber Quem é certo Quem é errado Então Se você puder prevenir É melhor ainda Beleza? Então central Tá aí ó 100% 9 polegadas Ela tem o limite Da tela aqui ó Tá? Ela encaixa certinho No painel Então se tiver qualquer dúvida É só entrar em contato Com a gente Nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Tá? Eu não fiz ainda O comparativo De todas as plataformas Da Icon Ou a comparação Da Icon Com as outras marcas Porque eu não tive tempo A gente infelizmente Tá numa correria Infelizmente não Felizmente Estamos numa correria Monstruosa aqui na loja Essa semana foi muito Apertada Tá? É Então a gente Como se disse Acabou não dando tempo Tá ok? Mas eu vou ver se na próxima semana Eu já faço Aí eu disponibilizo Pra vocês Tá bom galera? Então tá aí ó Instaladinho Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Valeu Tchau 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 Tchau